Olá, eu estou gravando esse vídeo para manifestar o meu total apoio à Marcha pela Ciência, que vai acontecer nesta quarta-feira. Eu sou Luiz Augusto Campos, sou professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, também sou editor da revista Dados, um dos periódicos das ciências sociais mais antigos do Brasil, e coordeno dois grupos de pesquisa no IESP, o GEMA, Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, e o ACS, o Observatório das Ciências Sociais. Eu acho que é razoavelmente claro para quase todo mundo que a ciência vem sofrendo já há algum tempo fortes ataques no Brasil. Esses ataques tiveram como efeito indireto a situação calamitosa em que nós nos encontramos no enfrentamento dessa crise causada pelo coronavírus. Para além da defesa da ciência, nós só sairemos dessa crise com o suporte dos cientistas, eu gostaria de fazer uma defesa específica da importância das humanidades e das ciências sociais nesse período. Grande parte dos problemas que nós estamos enfrentando, como a baixa qualidade dos nossos dados relacionados ao coronavírus, do coronavírus, às mortes, ou o modo como determinados grupos sociais são atingidos mais fortemente pelo vírus e outros menos, tem a ver com conhecimento e uma série de apelos que foi desconsiderada nesses últimos anos, feitos por sociólogos, cientistas políticos, antropólogos, economistas e outros diferentes cientistas humanos. Um deles, por exemplo, tem a ver com a baixa qualidade dos dados sobre falecimento no Brasil. O que eu quero dizer? A gente não vai sair dessa crise sem um trabalho combinado de cientistas humanos e cientistas exatos. Uma das ciências mais importantes nesse momento é a epidemiologia, que é justamente uma disciplina híbrida, que trabalha com dados sociológicos, estatísticos e dados próprios da medicina e da biologia. Todas essas ciências têm sofrido uma perseguição muito forte e uma redução dramática de recursos nos últimos anos. Mas as ciências humanas, que tradicionalmente receberam menos recursos que as outras ciências, vêm enfrentando uma crise financeira inédita. Mais recentemente, há um ataque ao programa de iniciação científica do CNPq. Eu fui um beneficiário desse programa, como aluno de graduação na UNB, recebi durante quase todos os anos, quase todos os quatro anos da minha graduação, esse tipo de auxílio. E acho que a iniciação científica é um elemento básico para o incentivo à formação de novos cientistas. Para além disso, algumas atitudes via CAPES, via CNPq, vêm praticamente inviabilizando a distribuição de bolsas de mestrado e doutorado. Então, se não bastasse tudo o que a ciência sofreu nos últimos tempos, no momento em que ela se torna mais urgente, ela sofre corte de recursos dramáticos. Por isso, a iniciativa da marcha é fundamental e todos nós temos de apoiar a ciência brasileira. Obrigado.